Mês de junho chegou e com ele o dia dos namorados Eu sou Amanda Pagliari, esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil E neste vídeo eu vou te mostrar as melhores cantadas de motociclista Já pega o caderninho para usar com o gato ou com a gata naquele rolê de moto Eu já fiz um vídeo no canal com 5 motivos para namorar e não namorar uma mulher motociclista Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no card E neste dia dos namorados eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente Eu pedi aos meus seguidores lá do Instagram, se você ainda não me segue, vai lá Amanda Pagliari Para escreverem aí cantadas de motociclista Pois bem, eu recebi inúmeras no box de perguntas e confesso que eu ainda não vi Ou seja, este vai ser um vídeo de cantadas e também de react Então eu vou reagir às cantadas de motociclista que vocês me mandaram no Instagram Vamos lá? E o primeiro deles é aqui do Seco Melo Gata, você não é dois caras numa moto, mas faz meu coração acelerar Eu vou ler aqui na sequência, pode ser que tenha algumas repetidas Gente, nem sei se vai dar bom esse vídeo, mas ó, vai anotando as cantadas, viu? Me leva nessa garupa aí? Ah, isso não é cantada, né? Se alguém fala isso pra mim... Enfim... Você não é uma Kawasaki Ninja, mas por onde que você passa, Geral Baba Fanboy de Kawasaki Ninja, né? Essa aqui é muito boa Posso ter sua relação? Ó, relação Ah, agora eu entendi Essa é boa Você gosta de deitar nas curvas? Deita comigo Gente Aí a do lado, coincidentemente, é parecida Quero deitar nas suas curvas É melhor tirar os seus dois retrovisores, porque senão... Vai ver que eu... Vai ver eu sempre atrás de você Os números sobre o analfabetismo no Brasil são assustadores Eu vou ler de novo, lá, com voz e narradora Vem comigo, ó, tô toda arrumadinha, ó Chega no gato e fala Gato É melhor você tirar os seus dois retrovisores Senão você vai ver que eu vivo atrás de você Peguei alguém com sacantada Não sei Seu sorriso me faz sair de giro Sempre tem que ter Você não é CB300 Mas faz trincar meu cabeçote Gente, essa é horrível Essa é horrível Esse chassi Essa ciclística Hum... É, essa... Eu até... Eu li, mas eu falei Ah, é ou não é? Oi, você poderia me dar uma informação? Claro Como faço para achar o caminho do seu coração? Ah, apaixonei Que merda, hein? Colou essa, gente Meu Deus do céu Essa aqui é boa, hein? Estou com os dois pneus arriados por você, gata Precisa ir pro gato também, né? Estou com os dois pneus arriados por você, gato Você não é Harley Mas deixa minhas pernas tremendo igual Quando eu te vejo Essa não é de motociclista Mas é boa O melhor shampoo para cuidar desses lindos cabelos ao vento Se chama Eu Serve É muito bom É muito bom Ah, isso aqui é de novo, né? Você não é XRE300 Mas trinca o cabeçote do meu coração Ai, que romântico Poderia ser merchan, mas não é Você não é technique Mas faz eu me perder na curva É o merchan ao contrário Gente Você não é technique Mas faz eu me perder na curva Nossa, essa é boa, hein? Usando capacete para me proteger Da queda que eu tenho por você Gata Eu não sou uma R1 Mas por você Eu correria 300 km por hora Gente Me chama de moto E vem montar em cima de mim É que tá escrito aqui Tem que ver se a mina vai dar um tabefão Vai dar capacetada, né? Ou o mina É, é uma coisa que mais que o homem vai falar isso, né? Tu não é uma MT-09 Mas meu sonho é montar em você Pode dar capacetada, tá? Tu não é ronetão Mas com você Eu faria A noite inteira Ó Eu quero saber qual que é a melhor Então vai anotando aí Volta o vídeo Espero que vocês escrevam aqui nos comentários Quais são as melhores Pelo menos as três Na ordem Qual que é a melhor cantada Eu vou ler todos os comentários, hein? Olha isso aqui Com você Eu não quero uma relação Eu quero o Eixo Cardan Se eu puder pilotar essa máquina Vou aproveitar bem as curvas Bem as curvas, na verdade Eu não sei nem ler o negócio Que horror é essa? Você não é fechada sem seta Mas me deixou caidinho por você Gente do céu Você não é retentor de bengala Mas faz minha bengala vazar óleo Leva no China lá Pra consertar sua bengala Vê, tá difícil Tem umas fofas também, né? Você não é farol de LED Mas clareia a minha vida com o seu sorriso Aí colocou dois em um, né? Gata, você faz meu coração acelerar mais que R1 Não sou motoboy Mas te entrego meu coração Bibi, bora Isso é uma cantada? Meu, Ricardo Você já pegou alguém com esse Bibi, bora? Esse aqui é chaveco pra casar Chega na gata e fala Não existe garupa boa Existe só você A garupa perfeita pra mim Bora, gata Bora, gata foi por minha conta, né? Essa aqui é Famosinha até Você faz meu coração cortar giro Essa aqui, ó É, não, não, menos O que eu quero com você Eu também quero pra minha boto Uma boa relação Colou, gente? Essa aqui é boa, hein? Você não é tanque cheio Mas me enche de alegria Ah Olha, essa daqui Essa daqui Se eu fosse o radar todo dia Ia te mandar uma multa Por excesso de beleza Ah, e tudo bom? Gato Eu posso dar uma acelerada No dono dessa motocicleta? Gente Você não é do Kati Panigali Mas tem as mais belas curvas Que eu já vi O pessoal fala Que eu só mando a Panigali, né? Já me chamaram disso Ah Essa Essa aqui é clássica, né? Seu pai é mecânico? Não Por quê? Porque você é uma graxinha Gente Meu Deus do céu Olha o povo manda Enrola esse cabo até o talo Que hoje a ponteira tá pegando fogo Meu Deus do céu Meu Deus Você É você Você mesmo é Não se benza não É a viscosidade que falta Nas engrenagens do meu coração Gente Não é farol xenon Mas deixa a minha bateria arriada Ah, ó É essa aqui, né? Gosto do seu pneuzinho Não sei se a mina vai te dar bola Vai dar capacetado Mas ok Não é uma super esportiva Mas me deixa a mil por hora Eu não sei se isso é cantada Ou isso vai ser estratégia, né? Passar aquela cera no banco Só pra ver você escorregar Pra colar em mim Né? Eu tô vendo todos os minas e as minas fazendo isso, né? Não é suspensão invertida Mas você é show Uá Essa é boa, hein? Gostei dessa, hein? É muito boa Muito boa Você não é moto Mas faz acelerar o meu coração Ah, Deus do céu Você não é embreagem Mas é boa de apertar Ai, ai Com umas curvas dessas, gata Não tem como meu coração não derrapar Meu sonho é ser motoboy Para entregar meu coração pra você Ah Você não é caixa de marcha Mas adoraria manter Com você uma boa relação Várias de relação, né? Esse capacete Pra me proteger da queda Que eu tenho por você Olha, tem várias aqui Várias Tô, tipo, passando E vendo alguma que já não tenha falado, né? Você não é Teneré 660 Mas faz meu coração vibrar Você não tem YPVS Mas faz meu coração disparar Que tecnologia da dona Yamarra Olha, olha que lindo Chega na gata, no gato e fala Amor Meu coração chama por você Essa aqui é boa A sua moto pode estar com filtro novo Mas você me deixa sem ar Você não é uma Hornet carburada Mas tirou todo meu fôlego Você é igual relação Tenho que manter lubrificada Gata Gata Você não é óleo na pista Mas quando te vi Tive uma queda por você, sua linda Chega na gata e fala Não é moto Mas adoraria que você estivesse naked pra mim E leva a capacetada na cabeça Essa é muito boa Você não é gasolina Mas o seu beijo Me levou pro Shell Ai meu Deus do céu Essa aqui é muito boa Chega no gato, vai Tem muito de gata Ô gato O seu beijo não é Honda Mas eu quero bis Ai meu Deus do céu Vamos esticar a corrente juntos Essas são as cantadas boas aqui Vamos lá Essa aqui Você é o grau que gostaria de dar Mesmo que me esborrache no chão Essa aqui é boa Não é faixa de pedestre Mas para você eu paro E olho Essa aqui é engraçada Casa comigo Eu dou casa, gasolina e moto lavada Essa aqui é boa Tô precisando de lavar minha moto Não é quinta marcha Mas dispara o meu coração Ah essa é boa Essa é de capacete E é boa Você não é capacete Mas não sai da minha cabeça Meu Deus, meu Deus Você não é BR-230 Mas queria me aventurar Nesse pedaço de mau caminho Meu Deus Quem que roda na BR-230 Me conta se tá boa essa estrada aí Gata Você não é dois tempos Mas me deixa sem ar Eita Eita Vou te chamar de pneu Porque é hoje que eu te vacino Eita Eita Ai ai Vários motoboy entregam o coração Meu coração por te bate Como caroço de abacate Mais que corrente da Twister 250 Bate bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tem alguma cantada aí de motociclista Que eu não falei Escreve aqui nos comentários Mas ó Me conta qual dessas aqui Que foi a melhor Teve uma mais criativa do que a outra E feliz dia dos namorados Pra você aí que tem um companheiro Uma companheira E se tá solteiro Vamos fazer aqui ó Um motoplay Tinder Já deixa aqui né As meninas Os meninos aí Que tão buscando aí Um companheiro de estradas Uma companheira De aventura Já deixa aqui ó O Instagram Né Aqui nos comentários O pessoal lá Dar um stalkeado Trocar uns directs Ó Preciso contar uma coisa Tem um seguidor Que eu nem consigo achar mais Que nem lembro o nome do nickname Mas eu encontrei lá no Amarelo E ele disse Que ele conheceu a namorada Através de um comentário De um post lá no meu Instagram Fiz uma postagem A menina comentou Ele comentou Embaixo da resposta da menina Começaram a conversar Estava namorando Devem estar namorando Até hoje Então ó Cê tá solteiro Cê está solteira Procurando aí Um motoka Uma motoka Pra te acompanhar aí Nas estradas da vida Ó Já deixa aqui Aqui nos comentários No seu Instagram Né Um mini currículo aí Pro povo dar uma stalkeada E se você né Conhecer alguém É Por conta desse vídeo Me conta depois Que eu quero saber Tá bom Um vídeo um pouquinho diferente Aí pra descontrair Pro dia dos namorados Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Tá Se você chegou Hoje né Através deste vídeo No canal Os vídeos aqui do motoplay São um pouquinho diferentes Tem avaliação Dicas E às vezes eu faço Umas bobagens Né Então é isso Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Até a próxima Um alto beijo Tchau 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 Tchau